Vários fatores foram importantes nessa pesquisa. O primeiro deles, o acadêmico, a metodologia. E aí os alunos participaram com muita desenvoltura. Eles foram a campo, participaram da entrevista e na sociedade eles puderam interagir com o olhar, com a percepção e com a opinião das pessoas, que muitas vezes diferem da deles. E eles tiveram essa análise crítica de trazer a percepção da sociedade Caruaru para as eleições do próximo ano. Para a nossa sociedade é importante, porque estamos finalizando o ano e a partir desses dados vamos acompanhar os próximos passos para poder saber em quem vamos votar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma